Fala galera, mais um vídeo aqui no Boom Shakalaka, e esse vídeo é a continuação do meu vídeo de três dias atrás, que é um ranking de como seriam os times da NBA se nenhum jogador pudesse trocar de time, é isso mesmo, o jogador deveria permanecer no time que ele foi draftado até o final na carreira, e nesse cenário hipotético, este é um ranking de como seriam os times da NBA atualmente apenas com os jogadores que eles draftaram no meu primeiro vídeo de três dias atrás, vou deixar o link aqui em cima no card e também na descrição, eu vi do trigésimo melhor, ou seja, do pior, até o décimo sexto melhor time da NBA neste cenário hipotético, e no vídeo de hoje eu vou mostrar do décimo quinto até o melhor time da NBA neste cenário hipotético, onde os jogadores nunca trocaram de times. Vamos lá para o décimo quinto colocado no meu ranking, que é o Milwaukee Bucks. Os armadores seriam o Malcolm Brogdon e o Antero Compo, os alas Jabari Parker e Dirk Nowitzki, e o pivô John Hanson, esse time obviamente teria o Yannis como líder, o Malcolm Brogdon e Jabari Parker como prospectos para o futuro, mas também teria um Dirk Nowitzki já velho que impediria o time de ficar um pouco acima nesse ranking. O décimo quarto colocado é o Detroit Pistons, Dean Weedy e Caldwell Pope de armadores Chris Middleton e Greg Monroe de alas, e André Drummond de pivô. As duas torres, Greg Monroe e André Drummond voltarem a jogar juntas, mas dessa vez sem o Josh Smith, para ser uma terceira torre que nem era o time dos Pistons antigamente. Eu gosto desse backcourt com o Dean Weedy e o Casey Pee, e o Middleton seria o cara que iria carregar esse time no ataque. Esse time se completa bem. Décimo terceiro colocado, Boston Celtics. Terry Rozier, terceiro com Jalen Brown de armadores, Gerald Green e Jason Tatum de alas, e o Lucas Nogueira, Lucas Bebê de pivô. São três jovens muito bons, o Rozier, o Tatum e o Jalen Brown, assim como é o time do Boston atualmente, os três só tem parte. O Gerald Green voltou a jogar bem esse ano no Houston Rockets, depois de um tempo afastado, e o pivô desse time seria o Lucas Bebê, que ainda tem muito a provar na NBA. Esse seria o time para o futuro, assim como é o time do Boston Celtics atual. Décimo segundo lugar vai para o New Orleans Pelicans, CP3 e Austin Rivers de armadores, J.R. Smith e Anthony Davis de alas, e o New Orleans Snow Isle de pivô. CP3 e Anthony Davis seriam a dupla infernal deste time. O Austin Rivers estaria junto com eles só para o Chris Paul se irritar e querer sair do time, que nem foi lá nos Clippers, né? E o pivô seria o New Orleans Snow Isle, que começou bem na NBA e deu uma caída, e para esse time funcionar teria que voltar a jogar bem. Décimo primeiro colocado no ranking Minnesota Timberwolves, Rick Rubio e Zeke Lavin de armadores, Andre Robertson e Laurie Markkonen de alas, e Carl Anthony Towns de pivô. Vejam o time onde o Rick Rubio é o jogador mais experiente, o que mostra que este é mais um time para o futuro. Pensem que Zeke Lavin, Laurie Markkonen e Carl Anthony Towns são jogadores muito mais ofensivos que defensivos, e o Andre Robertson está no time para justamente compensar isso. Eu acho que esse time dos Wolves iria dar liga. Décimo colocado no meu ranking Indiana Pacers, Jared Bayless, Paul George, Kawhi Leonard, Karris Levert e o Miles Turner. Obviamente, Paul George e Kawhi são a alma do time, Miles Turner no pivô revelação, o Karris Levert vem se destacando atualmente no Brooklyn Nets, e o Jared Bayless dá uma caída no time, porque foi o único point guard que eu encontrei draftado pelo Indiana Pacers. Mas ok, o Paul George e o Kawhi Leonard, eles são aqueles point forwards que podem carregar a bola também. Décima colocação para o Indiana Pacers. O nono colocado no meu ranking é o Chicago Bulls, que teria como armadores o Derrick Rose e o Gary Harris, alas Jimmy Butler e Lamarcus Aldridge, e o pivô Yusuf Nurkic. Esse frontcourt do Chicago Bulls está arrasador, com o Jimmy Butler, o Lamarcus Aldridge e o Yusuf Nurkic. O Gary Harris vem muito bem no Denver Nuggets este ano, e aí nós teremos que torcer para o Derrick Rose voltar a ser aquele Derrick Rose, ou pelo menos próximo do Derrick Rose que nós devemos jogar nos seus tempos áureos. Oitavo colocado no ranking, Los Angeles Lakers, Lonzo Ball de Angelo Russell, Brandon Ingram, Julius Randle e o pivô Mark Gasol. O tiozão Mark Gasol e a líder agorizada. O time tem a base atual dos Lakers, com o Lonzo Ball, o Brandon Ingram e o Julius Randle. Com algumas peças, este time poderia disputar um título já nas próximas temporadas. Sétimo lugar, Orlando Magic. Vocês estão vendo o time, e é incrível pensar que desses cinco só resta o Aaron Gordon. O Victor Oladipo é um All-Star pelo Indiana, o Dwight Howard voltou a jogar bem nessa temporada, e o Dario Sharich e o JJ Redick são titulares no meio do processo de Filadélfia. É uma pena, porque o Orlando Magic poderia ter um time muito melhor do que o que ele tem atualmente. Sexto colocado, Sacramento Kings, Azeia Thomas, The Aaron Fox, Tariq Evans, DeMarcus Cousins e Hassan Whiteside. Eu gosto dessas torres gêmeas. Aliás, ambos foram draftados no mesmo draft em 2010. O DeMarcus Cousins foi a escolha dos Kings no primeiro round, e o Hassan Whiteside no segundo round. Talvez falte altura nesse backcourt com o Azeia Thomas e o Daron Fox. O Tariq Evans também provou esse ano que ele rende melhor de point guard e não de ala, mas nesse time com o Thomas e o Fox. Ele claramente não teria espaço nessa posição. Ainda assim, é um time muito bom que eu coloquei na sexta colocação. O quinto lugar vai para o Golden State Warriors, de Stephen Curry, Clay Thompson, Harrison Barnes e Draymond Green. E o pivô seria ou o EKP Yudo ou o Kevon Looney. Essa falta de um pivô bom draftado pelos Warriors é o que faz eles não chegar às primeiras colocações nesse meu ranking. A base do time é o time campeão de 2015, mas sem o Andrew Bucket, que era o pivô titular naquela época. Quarta colocação no ranking vai para o David Nuggets. Vejam que time bom armadores Jamal Murray e Donovan Mitchell, alas Carmelo Anthony e Nicola Jokic e o pivô Rudy Gobert. Esse time eu só não coloquei em primeiro porque eles teriam possíveis falhas defensivas que talvez nem o Rudy Gobert conseguiria cobrir. Pensem que Carmelo e o Yoki teriam ter sérios problemas para conter os wings adversários. O Donovan Mitchell e o Jamal Murray também não são os melhores defensores do mundo, ou seja, talvez fosse muito para a conta do Rudy Gobert na defesa, mas ofensivamente esse é um dos melhores times dessa lista. Agora vamos para o pódio, para os três melhores times da NBA atual, caso os jogadores nunca pudessem ter trocado de time. Terceiro lugar vai para o processo do Philadelphia 76ers, armadores Drew Holiday e Lou Williams, alas Andre Godala e Ben Simmons e o pivô Joel Embiid. Qualquer time com Ben Simmons e Joel Embiid já é forte. Aí tu acrescenta um ex-All-Star como o Drew Holiday, que jogou muito bem essa temporada. Tem a opção também do Markel Fultz, se ele voltar bem depois dessa lesão. Acrescenta nesse time Lou Williams e seus atuais 23 pontos por partida dessa temporada. E para completar o time, o ex-All-Star e ex-MVP das finais, Andre Godala, com sua defesa e também ajudando no ataque. Um time completíssimo, talvez melhor, que o time atual do Philadelphia 76ers, que claro está no meio de um processo de reestruturação. Mas nesse cenário alternativo, o Philadelphia 76ers teria o terceiro melhor time da NBA, segundo a minha opinião. O segundo lugar vai para o Cleveland Cavaliers, nesse cenário que o Kyrie Irving e o LeBron James nunca se separaram. Eles não têm o Kevin Love, mas eles têm o Andrew Wiggins, que foi a primeira escolha dos Cavs no draft de 2014. E lembrando que eles tinham a primeira escolha do draft de 2015 também, eles jogaram fora, draftando o Anthony Bennett, talvez o maior bust da história da NBA. Completam o time, o Danny Green, que no mundo real só foi ter sucesso realmente no Southern Spurs, e o Tristan Thompson de pivô. E para finalizar, aí vai, talvez você já tenha um suspeitado que esse fosse o primeiro time nesse ranking. É um assunto que vira e mexe, volta-se a falar. Por que que este time foi desmanchado? É o Oklahoma City Thunder, e não poderia ser diferente. São três MVPs num time, ou pelo menos dois MVPs e um terceiro MVP, que devem estar anunciados logo mais. Russell Westbrook, James Harden e Kevin Durant, mais Serge Baca e Steven Adams. E pensar que quase todos eles jogaram juntos porque o Steven Adams só veio pro Oklahoma City Thunder, porque eles ganharam um pick quando trocaram o James Harden com o Houston Rockets. E pensem que esse time é tão forte que jogadores como Eric Bledson e o Reddy Jackson ficariam de fora. E aí, concordam com o meu ranking? Quem venceria uma final hipotética entre este Oklahoma City Thunder e o Cleveland Cavaliers? Quem venceria esse duelo entre Kevin Durant e LeBron James? Digam o que vocês acharam desse meu ranking nos comentários. Se vocês mudariam alguma coisa na lista, digam também. Aproveitem e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Já falei demais, espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos, que juntos são o meu ranking dos 30 times da NBA, de como eles seriam atualmente se só tivessem jogadores que eles draftaram. Deixo aqui então um grande abraço pra vocês e nos vemos daqui a três dias no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu!